Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Dando início a mais um vídeo aqui no canal. Como vão? Estão todos bem? Então, hoje eu vou estar gravando uma maravilhosa jantinha aqui com vocês. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Lembrando que é sempre um prazer e uma honra estar gravando pra vocês, tá? Gratidão sempre pelo carinho, pelos comentários, pra você aí também que sempre está deixando o positivo aí, pra você também que está participando do nosso vídeo, sempre está aí presente, tá? Beijinho especial pra todos vocês e pra você que está chegando agora, ainda é novo aqui no canal, ainda não clicou nesse botão, se inscreva, se inscreva aí, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui, gratidão, o fundo do meu coração, tá bom? Então, bora lá pra preparar nossa jantinha. Ah, e deixa muito like aí pra gente e não se esqueça de estar ativando o sininho das notificações. É muito importante pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E com o seu engajamento, seu comentário e a sua curtida, o nosso canalzinho vai crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigada mesmo, bora lá. Aqui, meus amores, coloquei um beiquinho aqui, que eu vou fazer uma abobrinha com bacon, fica uma delícia. Agora aqui, meus amores, ó, aqui eu tenho um temperinho, ó, tá bem douradinho já meu bacon, aqui eu tenho um temperinho, aqui eu tenho, nesse temperinho eu tenho alho, cebola e cheiro verde e pimentão. Tudo picadinho. Como vocês dá pra ver, tá bem douradinho já. Vou tá acrescentando, ó, a minha abobrinha. Vou misturar aqui. Acrescentando um salzinho. Agora aqui, pessoal, só pra dar uma pequena corzinha na abóbora, eu coloquei uma pitadinha de colorau. Vou mexer aqui. Como vocês viram, eu, com a gordurinha mesmo do bacon, eu refoguei, não coloquei mais gordurinha, né? Agora é só colocar a água, acrescentar a água e colocar pra cozinhar. Aqui já coloquei a água, coloquei um copo desse, cheio de água, porque a nossa abóbora, ela já vai soltar um pouco de água, né? E pra não ficar aguada, eu gosto de colocá-la bem pouquinho d'água, só. Daí, conforme ela vai cozinhando, se eu perceber que ela tá dura ainda, pessoal, daí eu coloco mais um tiquinho de água, mais bem pouquinho. Ó. Aqui eu só tenho o alho, aqui é alho, é outro temperinho, alho e cebola. Vou colocar aqui na panela. De banha, de corpo. Deixa essa banha derretida aqui. Pra gente tá refogando nessa panela, eu vou tá refogando o arroz. Aqui, pessoal, bem douradinho, vou tá acrescentando o arroz. Eu vou fazer uma medida aqui, que já fica, deixa pro meu almoço amanhã. Vou tá mexendo aqui. Esqueci de acrescentar, pra pra mim ter fritado junto com o alho, a minha cenourinha. Olha o jeito que eu faço, pessoal, pra minhas crianças comerem cenoura. Taco no meio do arroz. Vai ficar super gostoso o arroz. Dá uma corzinha maravilhosa. Aqui, ó. Tem o meu salzinho. Aqui, tá acrescentando o sal. E pra ele ficar Mais vermelhinho, Às vezes eu gosto de colocar isso aqui, ó. Uma pitadinha só de colorado. O esposo gosta do arroz bem Amarelinho, sabe? E a gente gosta também. Eu vou deixar acertar um pouquinho esse arroz. Tá bem saboroso. Ó, ó. Já piquei bem o meu arrozinho aqui. Agora, vou acrescentar em um almoço. E aí, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. fazendo tudo de uma vez, já tem o alho, a cebola, e uma pitadinha de banha. Deixa aí nos comentários meus amores, qual que vocês preferem? O óleo ou fazer comida com banha? Eu uso óleo também, mas a gente prefere mais com banha, dá um sabor todo especial, e é mais saudável que o óleo, uma boa douradinha aqui, agora aqui eu vou acrescentar o meu feijão, e pegar só um pouco de feijão, que quando eu faço arroz assim com cenourinho, alguma coisa assim, eu não gosto muito do feijão, pelo menos faz o tanto que eu a gente come, né pessoal, também, temperado na hora, bem, o feijão tá bem fresquinho, fiz ele cozinhei ontem, vou colocar uma pitadinha de sal, aí conforme ele ferver, eu já vejo a quantidade mais... vou colocar a minha água, e deixar ele ferver agora, agora vamos preparar a nossa carne. aqui pessoal, como dá pra vocês ver, a nossa abóbora já tá secando, só que eu vejo necessidade de colocar mais um pouquinho d'água, vocês viu que eu fiz bem pouquinho, né, agora vou colocar mais um pouquinho, pra ela poder chegar no ponto ideal. aqui meus amores, já estou dourando aqui o meu alho inteirinho, pra estar refogando a nossa carne, nossa toalha aqui já tá quase queimando praticamente, né, bem douradinho, já coloquei a nossa carne aqui, nossa abóbora ainda tá aqui no fogo, nossa arrenda tá quase pronta, e nosso feijãozinho. Dakar подписou a nossa amizadora certinha... daqui na fragen vai acrescentar um salzinhozinho. Um leve pitada de sal, sal, porque a nossa loja já tem bastante sal, né? Então a gente tem que dar uma maneirada de moderar o sal. Basicamente a nossa carne é isso mesmo. Quando estiver prontinho, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Ai, não se esqueça de deixar o meu maravilhoso like aí, tá? Like, comentar aí nos comentários o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. É sempre um prazer e uma honra estar gravando aqui com vocês. Um prazer enorme, tá bom? E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa linda família. Gratidão sempre pelo carinho de todos vocês, tá bom? Aqui, pessoal, mostrando, já finalizei aqui o meu arrozinho com cenoura. Meu feijãozinho, nossa abóbora com bacon e a nossa carninha bem temperadinha, feito com muito amor pra minha linda família. Agradecer sempre, né, pessoal, pelo nosso alimento, pelo nosso pão de cada dia, né? Ser grato cada dia, por cada conquista, né? Por ter sempre o nosso alimento, né? E que Deus venha abençoar cada vez mais sempre o meu lar, o lar de todos vocês, o lar de todas as pessoas, né? E quero desejar pra vocês um feliz ano novo. Então, passamos aqui pra finalizar o vídeo com vocês. É, pessoal, olha quem veio finalizar o vídeo com vocês, tava aqui assistindo com o papai, já terminei a jantinha aí, agora vamos todos jantar, né? Mas queria tá mostrando como eu preparo a minha jantinha, né? Então, não se esqueça de deixar o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, é fundamental, tá? É muito importante pra mim a sua inscrição, o seu like, a sua presença e seu comentário aqui sempre, tá bom? Um beijo maravilhoso, meu Dudu aqui e de toda nossa linda família. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Então, bora, bora fazer parte da nossa linda família. Tchau, tchau.